A Conexão Mente-Corpo-Espírito Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda, aqui é Milton Viterbo. Nesse vídeo eu vou compartilhar com você um conteúdo que pode equilibrar sua vida na área mental, emocional, espiritual e física. Se você gosta desse tipo de assunto, já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todos os vídeos. Nossas mentes são responsáveis por pegar tudo o que percebemos no mundo externo e criar nossa própria interpretação única. Esta é a tentativa da mente de estabelecer coerência entre nossas crenças internas e nossa realidade externa. Nossos corpos, então, respondem a essas percepções, liberando substâncias químicas que afetam nossa saúde física e bem-estar, para melhor ou para pior. Se nossas crenças sobre o mundo e sobre nós mesmos forem negativas, o resultado será, inevitavelmente, angústia, desarmonia e doença em nossos corpos. A física quântica mostrou que nossas experiências no mundo físico estão profundamente conectadas ao funcionamento interno de nossas mentes. Nossas mentes criam percepções, e nossas percepções resultam em mudanças químicas em nossos corpos, que, em última análise, afetam nossa biologia, diz Bruce Lipton. Em outras palavras, como pensamos tem um efeito sobre como nos sentimos, e como nos sentimos, por sua vez, afeta como pensamos. Então, se acordarmos todas as manhãs, ansiosos ou pensando que a vida é uma luta, nossos cérebros iniciarão a produção de hormônios do estresse, cortisol, adrenalina, etc., que, inevitavelmente, desligam nosso sistema imunológico, nosso crescimento e nossa capacidade de pensar. Agora imagine o que aconteceria se nos sentíssemos assim, dia após dia. Devemos quebrar este ciclo, se quisermos alcançar o bem-estar no corpo, mente e espírito. Agora que sabemos que nossos pensamentos podem influenciar, positiva ou negativamente, nosso funcionamento biológico, a questão é como fazer sua mente, corpo e espírito trabalharem juntos. É claro, podemos fazer um esforço consciente para eliminar crenças negativas ou limitantes de nossas mentes. No entanto, esta é uma luta para muitos, porque essas crenças são muitas vezes tão profundamente enraizadas em nosso subconsciente que nem temos consciência delas. Elas controlam nossos pensamentos, comportamentos, atitudes e reações. O primeiro passo é, portanto, tomar consciência de sua programação subconsciente. Só então você pode mudá-la e mudar sua vida. Como manter a sua mente saudável? O bem-estar mental é a capacidade de reunir, processar, recordar e comunicar informações. Sua saúde mental depende de sua escolha de pensamentos e sistema de crenças. É importante verificar consigo mesmo todos os dias para garantir que você esteja escolhendo pensamentos positivos. Pois isso criará uma integração saudável da mente, corpo e espírito. Quando se trata de exercícios e treinamento, isso é especialmente importante, porque uma atitude mental positiva é a base para a motivação e para alcançar seus objetivos. Como manter um corpo saudável? O bem-estar físico é a condição ideal de cada um dos sistemas fisiológicos do corpo. Isso inclui pulmonar, cardiovascular, nervoso, imune, reprodutivo, urinário, endócrino, músculo esquelético e digestivo. Quando se trata de seu bem-estar físico, é essencial garantir que você esteja nutrindo seu corpo com a melhor nutrição. Isso é necessário não apenas para a recuperação e um sistema imunológico forte, mas também para a saúde intestinal, que também está relacionada à saúde mental. O corpo saudável está livre de doenças e enfermidades e não está cheio de dor. A saúde corporal é possibilitada por uma dieta saudável, boa nutrição e exercícios regulares. Os benefícios mais óbvios do exercício estão no corpo. Após algumas semanas de treinamento dedicado, seu corpo pode refletir uma transformação. Você sabia que o exercício libera substâncias químicas, chamadas endorfinas, em seu cérebro? Há um grande poder em cada treino, desde uma caminhada firme na esteira até o treinamento HIIT. Tudo o que você faz para se movimentar tem um enorme impacto positivo na sua saúde mental. Vivemos em uma sociedade de ritmo acelerado, onde muitas vezes pode ser difícil encontrar tempo para si mesmo. No entanto, programar algum tempo para você se exercitar traz muitos benefícios. Esses momentos permitem que você reflita sobre seus objetivos e organize mentalmente seus pensamentos. Esses momentos oferecem um tempo para pensar que é valioso. Um corpo saudável naturalmente quer se mover e busca atividade. Manter a saúde física também inclui fazer exames regulares com seu médico de cuidados primários para prevenir doenças ou detectá-las e tratá-las imediatamente se existir alguma. Como manter seu espírito saudável? O bem-estar espiritual é o amadurecimento da consciência superior. Ele é criado através da integração destes elementos. Relacionamentos consigo mesmo e com os outros. Seus valores e seu propósito de vida. É preciso estar centrado e ter a compreensão de que você é parte de algo muito maior do que você mesmo. Facilitar um espírito saudável inclui fazer parte de uma comunidade para compartilhar com os outros e dar sem esperar nada tangível em troca. Um espírito saudável requer amor. Olhando para o quadro geral, devemos reconhecer que somos todos participantes ativos, não apenas em nossas próprias vidas, mas também no futuro da civilização humana. A verdade é que a civilização está no meio de uma reviravolta ou metamorfose evolutiva. Estamos passando de um estado de competição e sobrevivência para comportamentos mais conscientes. Reconhecer a importância da mente, corpo e espírito nos aproxima a um passo da criação de um futuro mais sustentável, baseado na comunidade, na cooperação e no amor. Bem, essa é a mensagem de hoje. Se ela fez sentido para você, deixe aqui o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilhe com amigos e familiares. Aproveite para acompanhar um dos dois vídeos que serão indicados no final desse vídeo. Aqui é Milton Viterbo. Muito obrigado pela tua visita. Um grande abraço e até breve. Tchau. Tchau. Tchau.